O nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Nosso Pai é divino e soberano, é suprimeado e misericordioso Jesus Cristo é divino, é soberano Padeceu morrendo a fim do meu amor Eu peço a Jesus Cristo Para no meu coração lidar com vontade de amor Eu peço a Jesus Cristo Para no meu coração lidar com vontade de amor Eu peço a Jesus Cristo